Olá amigos! Estamos de volta para mais um vídeo, aqui, no seu canal de notícias no YouTube. Trazendo as últimas informações sobre a vida dos famosos. De acordo com o site de informações TV Foco, Otávio Mesquita surgiu em suas redes sociais nesta quinta-feira, com uma foto na maca de um hospital para informar que está internado para uma cirurgia. O apresentador surgiu com uma luva hospitalar enfiada no nariz, e fez questão de questionar aos seus seguidores qual seria o procedimento realizado. Fazendo jus a sua fama de brincalhão, o comunicador bricou com a situação. Mesmo sendo um momento delicado, que é a realização de uma cirurgia. Por mais que ele tenha deixado o espaço aberto para adivinhações, Otávio Mesquita não esclareceu qual seria o procedimento. Mas um internauta usou a imagem da luva no nariz para deduzir que seria uma rinoplastia. Meu Deus! Achei que era Covid. Claro que é rinoplastia gente, olha a luva no nariz. Disse o fã. E você o que acha? Deixe a sua opinião, e nos vemos no próximo vídeo.